Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos, trabalhadores e amigos do Grupo da Fraternidade Espírita, irmão Rogério Cláudio, para fazermos a nossa prece e a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com o objetivo de trazer para todos nós, nossos familiares, a presença do Cristo, que tem o amor incondicional por nós e que traz a paz e ilumina as nossas consciências. Obrigado por estarem conosco. Convidem os seus familiares. Podem trazer um recipiente com água para ser fluidificado. Antes de fazermos a nossa prece, vamos ler uma pequena página do livro Minutos de Sabedoria, do professor Torres Pastorino. Diz ele, o minuto que você está vivendo agora é o mais importante da sua vida, onde quer que você esteja. Preste atenção no que você está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos e o amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende todo o seu futuro. Procure aproveitar ao máximo o momento que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para o seu aperfeiçoamento pessoal. Oremos então, pedindo a proteção de Deus, de Jesus e dos bons espíritos. Senhor nosso Deus, Pai amantíssimo e bom, neste momento em que estabelecemos uma corrente do bem, nós te pedimos, envia de nós os bons espíritos para nos trazerem a luz que vem do alto, abençoando a paz às nossas almas e também a iluminação das nossas consciências, que possam estar dentro dos nossos lares, abençoando, fluidificando essas águas, para que elas se transformem nos medicamentos que necessitamos para nós e nossos entes queridos. Faça-se a tua vontade, que assim seja. O estudo da noite está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Intitula-se Os Infortunios Ocultos. É o item 4 do capítulo 13. Diz assim, Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um catre, sem se queixarem. Esses infortunios, discretos e ocultos, são os que verdadeira generosidade deve descobrir, sem esperar que peçam assistência. Nesse trecho, nós verificamos que, mesmo nos períodos de comoção, aonde toda a sociedade se abala, aonde envolve uma parcela grande da humanidade, aonde todos os corações generosos se movimentam para assistir aqueles que foram atingidos pela dor. A par disso tudo, existem aqueles infortunios desconhecidos, ocultos, que no dia a dia nós não nos preocupamos em descobrir. São pessoas humildes, que sentem vergonha de pedir ajuda, que não querem incomodar, mas que verdadeiramente necessitam do apoio da sociedade e também de nós, cidadãos de boa vontade. Retornando à leitura, vejamos no item interior, quando Kardec complementa da seguinte maneira. A verdadeira caridade é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, ao evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo o atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ou seja, Kardec nos recomenda a sermos discretos, até mesmo em o ajudar, para não ferir a suscetibilidade dessas pessoas que sofrem e sentem vergonha de pedir ajuda. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade, em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa os esmaga. Então, mesmo para fazer a caridade, nós precisamos ser discretos, brandos, de uma tal forma que a pessoa beneficiada não se sinta melindrada. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras. Não saiba a mão esquerda o que dá a direita. Então, para fazermos a caridade da forma que nosso mestre Jesus ensinou, nós devemos nos tornar humildes, disfarçando o ato da generosidade, para que os corações verdadeiramente necessitados não se envergonhem da sua necessidade de receber o auxílio, o amparo, a assistência. Dessa forma, estaremos verdadeiramente cumprindo o ensino de Jesus de não deixar a mão esquerda saber aquilo que dá à direita. Agradecemos o acompanhamento de todos que sirva para a nossa reflexão e agora vamos juntos orar agradecendo a presença dos bons espíritos em nossos lares. Senhor Deus, Pai amantíssimo e bom, nós te agradecemos pela oportunidade de refletir a tua presença em nós. sabedores somos e esses momentos difíceis se traduzem apenas em oportunidade da nossa melhora pessoal e também como coletividade que saibamos fazer o nosso melhor mantendo a nossa fé a esperança e a alegria por te pertencer abençoa a nossa família abençoa a nossa casa os nossos propósitos de melhora e faz Senhor com que esta água se transforme no remédio salutar que nós necessitamos e seja feita a tua vontade que assim seja uma boa noite para todos e até outra oportunidade. Tchau, tchau, tchau.